Enxame de abelhas chegando no caixote. Chegando no enxame de abelhas aqui. É o tinto da nossa casa, essa casinha velha aí que eu criei minha família nela. Olha pra vocês verem aí, ó. Chegando no enxame grande abelha. O caixote tá dentro dessa casa aí e as abelhas chegou. Agora tá entrando, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. É, a vó que você tiver que sair lá, que ela tem, né? É. É. Olha aí pra vocês verem, pessoal. Quantas abelhas, ó. Olha o barulho. Só não vou lá porque tenho medo. Depois elas vão entrar todinha pra dentro da casa. Lá dentro da casa tem um... Tem um caixote lá que já tá com produto. E elas gostam do cheiro, né, da eva-cidreira. E tá passadinho, eva-cidreira. Aí elas tão entrando, ó. Isso aí é natureza, pessoal. Pena que eu não tenho coragem de ir lá. Amar, amar, amar. Amar, amar. Amar, amar. Amar, amar. Olha quantas abelhas, pessoal, ó. Amar, amar. Amar, amar. Amar, amar. Amar, amar. Amar, amar. Amar. Amar, 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 amar. Obrigado.